O que é proibido no LinkedIn? Proibido? Além de foto de biquíni, é claro. E paquerar as pessoas. Às vezes eu recebo umas mensagens e falam, mas não é Tinder, isso aqui é LinkedIn. Definitivamente, olha. Eu acho que assim, assédio não devia existir em nenhum lugar, né? Esse é o próximo assunto. Nem no Tinder. Então, começar daí. Mas quando a gente pensa em LinkedIn, a gente pensa... O LinkedIn não é o Facebook, ele não é o Instagram. A gente nem compete com essas redes. O LinkedIn é uma rede profissional. Então, você tá ali pra mostrar quem é você no mercado de trabalho. E aí, o que é proibido, eu diria, é você não ter um LinkedIn atualizado. Então, por exemplo, a gente sabe hoje no LinkedIn que uma foto de perfil bem tirada, que mostra quem é você profissionalmente, aumenta em 21 vezes a sua chance de visualização. Nove vezes a sua chance de conexão dentro da rede. Então, assim, tenha uma foto legal, isso é bacana. Não vai usar foto de praia. Eu diria que não é que é proibido, mas não convém. Uma foto de praia, uma foto com muitas pessoas em que quem acessar o seu perfil não vai saber quem é você. Foto de casamento, foto com cachorro, não faz sentido. E assim, manter o LinkedIn atualizado. Porque pra que você estaria nessa rede se não pra criar conexões profissionais? Precisa colocar o seu cargo, colocar uma carta de apresentação e escrever o que você já fez. Quem é você na fila do ponto? O que você já fez no mercado de trabalho? Suas experiências, onde você estudou, se você já fez algum curso. Isso tudo é de grande valor pra um recrutador, mas também é valioso pra você criar conexões. Então, é fácil você puxar assunto com alguém que estudou na mesma faculdade que você. Você tem ali um... Um assunto em comum. Um denominador comum, exato. Então, mantenha o seu LinkedIn atualizado. Um assunto em comum, exato.